Vamos dar parada aqui né, o anelão vai completar, tá caro, tá caro velho, 4 contas, comum, выдinha, meie na mesa, tá caro velho, tá caro velho, tá caro velho, né, o Sofia es prährt, tá contigo horas, tá caro coolsal balz! Bom galera, eu tô andando aqui Essa velocidade aqui 90 No máximo 95 Pra ter certeza aqui Que eu acho que essa moto só trabalha no modo eco Até 95km Passando disso aí no Ela não trabalha no modo eco não Ela deve mais que tudo 100 110, 120 Tá fazendo aí 22 Então vamos ativar aí O modo eco É isso mesmo cara Se o cara andar 90 Entre 90 e 100 Aí entra em condomia Assim ó Lá fica uma viagem tão Boa Mais Mais Olha Dessono Eu vinha Um trecho aí A 110, 115, 120 não é nada não meu filho é só para alertar você que vai vir um trecho de tecido você não exagerar na tomada de tom não trabalhar entre 85 e 95 o que que ela tá né e aí ela não passando 95 ela ficou econômica demais velho eu tenho que aprender a andar nessa velocidade com essa moda em rodovia vai chegar no mesmo lugar que a vai mas começa a ficar entediado é nossa senhora não dá essa velocidade não não gosta que gostou nossa senhora 5 e 14 gasolina ativada velho esse povo é louco e o outro trabalhando lá seis mil giros a 95 passa um pontinho só de seis mil trabalha abaixo de 6 mil 92 eu não passar de 92 ela 90 aí ela tá no extremo do modo é falar 93 93 aí a moto trabalha no extremo do modo é que ela 26 por litro é então cara a moto é econômica mas andando até 95 velho sem passar disso mas e aí 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 eu tenho que aprender fazer velho eu tenho que aprender a andar assim para poder ter economia na estrada sem eles mesmo e aí e aí e aí e aí e aí está a ressaltar a lander passando sem não é econômico abaixo de senha econômica em rodovia então galera voltou a ressaltar até mostrando que o painel de perto a lander trabalhando aí entre 85 e 95 ela só na moto econômica mistura que está de mistura que está de álcool e gasolina fazendo 28.5 em rodovia beleza se descascar o palhaço que a cima de 95 ela faz 23 22 aí andando a 105 110 15 120 a venda logo vou ter uma marcha e de uma acelerada já cai tá vendo o lance é esse aqui ó seis mil giros passando aqui sobre a ponte sobre o rio grande e o grande aí da formação é isso do lago de funas beleza aí lá de cima o riozão em lá braço grau o combustível aqui tá barato 40 centavos mais barato de lá onde a gente abasteceu esse negócio não é ruim não isso aí ela não continuada aqui perdões aqui a altura de perdões e aí já vamos passar no período de perdões não sei se caímos é isso aí ó pessoal você quer almoçar é a outra tá de boa que a gente tá a galera saindo aqui da rota a rota 358 normalmente é o km né da 381 sentido BH depois de perdões sentido contrário não dá tem que fazer um balão grande então não recomendo você tiver aí no sentido BH refeição aqui dezoito reais o bife livre beleza o carretão vindo aí atrás aí não louco velho não doido maluco entrevado olha só o que ele tá fazendo olha só que esse cara tá fazendo olha só que esse cara tá fazendo ó Olha que legal, ó É louco, senhor É doidão, maluco Tem lógica não O cara tá vindo lá de trás Apertando os outros Forçando os outros Forçando a ultrapassagem Nunca vi isso, velho Nossa senhora Os caras que saem de casa Pra poder fazer gracinha mesmo Uma doida E ele diminuiu Eu acho que ele diminuiu porque ele viu o gravando O gravando e articulando Pra cima dele Ele diminuiu, agora não tá fazendo gracinha não O cara forçando a ultrapassagem Em cima do Manuel, velho Depois forçando a ultrapassagem Em cima da gente, você tá doido Já joguei e foi pro cantinho aqui Os caras que saem de casa, velho Parecendo que tá com desejo no coração De fazer maldade Tem cabimento não Salve, salve Então galera, vamos ver aqui como que tá O consumo aí andando É um bom tempo aí Uns 100km aí quase Puxando a 115, 120 110, 115, 120 Aí ó, a média acabou pra 23,6 Entendeu? É isso aí Vamos lá para a placa Belo Horizonte, 146 km Duas horas Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, 1h43, estamos aqui na altura de Camópolis de Minas. É isso aí. Vamos seguindo aqui. Tranquilos, alegres. Mais ou menos uma hora e meia aí. Uma hora e quarenta estourando, estamos dentro da nossa casa. De volta ele já falou que vai marcar a gente ali no anel rodoviário. Então a gente pega e encontra ele, o anel deve seguir com ele para a casa dele. Amanhã cedo ele está seguindo até Salvador, vai ser o destino aí do nosso queridíssimo Manuel. O anel veio da Paraíba para buscar aí a Transalvo que ele comprou. Está fazendo uma missão aí retornando. Estamos juntos aí, amigos da estrada. Forte abraço para todos vocês aí. Esse caminho aqui da 381 virou o caminho da roça. O caminho de casa, né? E é isso aí galera, show de bola. Já já a gente retorna aí. Os últimos Flash Takes Do nosso retorno para casa, beleza? Tenha sempre um motivo para poder pegar a estrada. Nunca se acomode no sofá da tua casa. Belo Horizonte, 119 km. Vamos que vamos galera. Salve turma. Chegando aqui no último pedaço em Itachaiuçu. Beleza? Ao longe a gente já avista aí a Serra de Garapé. Tudo muito bom até aqui. Tudo muito bem, graças a Deus. Oi? Papé? 80 km. É, lá está ali. É. Depois daquela serra lá. O anel está com o popô doendo já. As montanhas de Minas. O povo que gosta de fatiar a Serra de Minas. As serras bonitas. Toda fatiada. Esse caro... Caro... Olha lá, olha lá, olha lá. Eita. Tudo fatiado, velho. Olha. Serra bonita. Serra verde. Miau. Ai, 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 ai. Olha pra vocês verem. Fatia de um lado, garrafa água do outro. Água mineral aí, ó. Águas igarapé. Eita. Ei, Brasilzão. Ei, Minas bonita. Olha, rapaz, o horizonte desse lugar. Eu amo demais, minha Minas. É, paisão. Tá querendo jogar, né? Tá querendo jogar, né? Estamos aqui já em Betinho. Ô, galera. Esqueci de gravar aqui o retorno. E no vídeo indo pra São Paulo. Eu falo ali do... Da ida que é a... 262, a 381 é... Elas se... Se ligam, né? Depois aqui que elas se separam. Aqui em Betinho elas se separam. Aí não deu pra gravar a volta. Mas aí... Aqui, ó. Vou mostrar vocês à direita. Vocês vêm de lá, ó. Depois da Polícia Federal. Vocês podem vir reto. Vocês vão sair aqui, ó. À direitinho aqui, ó. Vocês vêm no reto. Reto nas... Né? Terceira e quarta faixa. Se vocês vêm na primeira e segunda faixa. Vocês vão sair aqui, ó. Entendeu? E elas se ligam. Se ligam no final de tudo. Entendeu? Aí, faixa 1 e 2. Faixa 3 e 4. Aí, ó lá, ó. Aí você segue pra Contaxe. Faixa 3 e 4. A 1 e 2. Elas vão te jogar pra Via Expressa. Via Expressa ali, Betinho. Que vira Via Expressa Contaxe. Beleza? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A faixa 1 e 2. Tá vendo? Se vocês seguirem pra lá. Se vocês seguirem pra lá. Lá vocês vão Via Expressa Betinho e Via Expressa Contaxe. Beleza? E nós vamos aqui reto. Reto. Aí a Via Expressa Contaxe. Ela te joga na 040 sentido Montes Claro ou Brasília. Beleza? Se for o inverso. Ela te joga aqui na 381. Beleza? Via Expressa Betinho e Via Expressa Contaxe. Retorno. Via Expressa Contaxe. Via Expressa Betinho sentido São Paulo. Beleza? E aqui é a 381, ó. Fênão Dias. Só que sentido Belo Horizonte. Então aqui a gente ainda tá em Betinho, bairro PTB. Aqui a altura do bairro PTB. E logo, logo, não tá passando ali no... Já Contaxe. Contagem vai ser... Cidade Industrial ali. Aí acaba a... Fernão Dias. Aí a 381 passa a entrar pra dentro do anel rodoviário. Aí você vai ter que fazer um balão. Não seguindo reto. Porque seguindo reto você vai sair na Avenida Amazonas. BH. Aí vai sair no centro de Belo Horizonte. Aqui é a direita, galera. É a Fiat Veículos. Montador aqui de Belo Horizonte. Né? De... Contagem, na verdade. E aqui também tem a... Refinaria Gabriel Passos. Né? Onde o combustível aí, ele é... É... Refinado, né? É transformado. E parte aí pra... Distribuidoras. Isso aí, galerinha. Então aqui, ó. Quando fica assim, ó. A gente tá passando debaixo da... Aqui é a Praça da Semig. Quando fica assim bem estreito. Pode saber se você tá chegando ali no retorno. Aqui é a Cardeal Edeno Patselle. Acabou a Fernão Dias. Beleza. Acaba a Rodovia. E transforma... Na Avenida. Aí você pode olhar pra direita aí. Você vai ver lá a Serra do Curral. Ai! Ai! Você vai ver a Serra do Curral. Belvedere. Serra do Rolamuça. Aqui é a fábrica da Vilma Alimentos, né? Muito conhecida aqui na nossa região. Ó, ó, ó. Tchonga, velho, viu? Esses motocas, velho. É uns trens esquisitos. Então aqui, galera. Ó, vou mostrar pra vocês. Pode sempre jogar aqui na esquerda. Depois de passar a passarela. E a placa é... Não dá pra ver mais nada não. Mas acho que é Volte Sempre. Voava, pronto. Volte Sempre ou bem-vindo a BH? Aí aqui pesa. Aqui é sentido você jogar a direita aqui. Você faz o balão e sai lá em cima também. Porém, você vai pra lá. A plaquinha lá. Sentido 0,40 Brasília. A direita você vai sentido 0,40 Rio de Janeiro. Ou você faz o balão ali. E sai sentido Vitória. Mas ali é ruim de entrar. Vamos jogar aqui, ó. E dá um sinalzinho. Você joga pra esquerda aqui. Jogando na esquerda. Deixa eu ver se você usa o Ford. Passa aqui. Passa. Passa de bobo, ó. E você entra atravessando Amazonas aqui, galera. 15. Aí, ó. Aqui você joga. Agora você vai saindo a anel rodoviária lá, ó. Brasília, Vitória. Via Marginal, ó. Prende essa via Marginal. Ela está muito elevada. Aí a gente sai aqui na via Marginal. E já joga pra esquerdinha pra sair na anel rodoviário de BH. Beleza, galera? Oi, 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 chonga, véi. Oi, oi, oi. E aqui agora é só isso. Sentido Vitória. É João Molevati, Patiga. Na verdade, João Molevati ali, você entra pra Vitória. Aí ela volta a ser 262 lá em cima. Aqui, a 262 também ainda existe. Aí ela só desliga lá depois de uma Molevati que vai sentido Vitória. Aqui tem três BRs nesse anel rodoviário aqui de Belo Horizonte. Na verdade, quatro BR. Presta atenção. Então, quatro BR em um anel rodoviário só. Três esquisitos, né? Vamos lá pras BRs. BR 040, 381, 262 e 356. É, 356 ainda pega um pedacinho, mas é lá em cima. Praticamente no finzinho do anel rodoviário, beleza? Não tem erro. É isso aí. Estamos passando aqui, ó. Aqui é a concessão da via 040, né? Aqui é uma via pedagiada. Se ele tá no sentido contrário dele aqui, você vai pra Rio de Janeiro, pode ir direto toda a vida. E esse sentido aqui, ó. Você tem que sair lá na marginal e fazer o balão. Beleza? Fazer o balão. Aí você faz o balão. Cadê o anel, gente? Você faz o balão. E volta ali no sentido Brasília. Se não quiser... Ó, registrando. Tinha atualizado, 13h15, eu ia chegar aqui. Aí eu volto falando no aeroporto do Caros Pratos. O aeroporto do Caros Pratos está aqui, ó. Aí cadê o ônibus? Nossa senhora, velho. Aí o homem marca com a gente, fica lá no sol, eu venho pra sombra. Não, não é que me voltando aqui. Quando você... De repente, aí a gente apareceu no rolô, rapaz. Você marca a coelha no lugar e para no outro e tudo tem medo. Não, a cidade fez demais. A cidade fez demais, rapaz. Fudeu, hein? Tá doida? Ô, Valdo, você tá esperando quem, Valdo? Que eu já tô aqui. Onde você tava, Valdo? Que eu vi você só gravando uns videozinhos. O pessoal marcou com você, você tá aprendendo com o Paulo? O que vai? Não, quem marcou com você, todo lugar. Ó, para lá no aeroporto, eu parei lá, você não tava. Aí eu vou ouvir o áudio, não vou ficar lá no serviço do Leleca, eu tô no serviço do Leleca, olha o Leleca ali. Eu tô aqui, olha eu aqui. Ah, olha aqui. Aí, ô Manuel, eu combinou na onde? Ele combinou com isso. Aí, combinou, aí. Já tirou, já tirou o dia. Combinou, ó, combinou no aeroporto, Carlos Pratos. Fiquei lá uns 10 minutos pra ver a mensagem dele. Ele falou, vamos marcar lá no Leleca, que é melhor. Olha aqui, eu no Leleca. Salve, rapaziada. Finalizando aqui, chegada em BH. Tamo aqui com o nosso queridíssimo presidente Walter Lira. Presidente do motogrupo Amigos da Estrada. Bem, galera, tamo aqui com o nosso queridíssimo Manuel, que saiu da Paraíba de avião e veio buscar a sua Transalper. É, galera. Tá fácil não, né? É isso aí, galera. Tamo indo agora sentido aqui a nossos lares, né? O Manuel vai seguir com o nosso queridíssimo presidente. E eu vou seguir pra casa, né? O bom que aqui a pessoa tem várias opções, né? Tem o Leleco, tem o Daniel. Tem uma turma aí que... Sempre tá aí disposta aí a receber um amigo da estrada. E... E assim o Manuel vai seguir com o voltão até a casa dele, pousar lá. Mais tarde vamos nos encontrar e eu me disser a de vocês aqui, beleza? Muito obrigado aí. Foi muito bom. Valeu! Tchau, tchau, tchau.